Do total de investimentos do BNDES, somente 1,3%, 1,3% foi para investimento, financiamento de exportação de serviços de empresas brasileiras no exterior, em diversos países, em torno de 15 países. Se aquela empresa que recebeu esse financiamento para fazer uma obra em outro país ficar inadimplente, tem garantias e o fundo garantidor paga o banco, portanto não há prejuízo ao BNDES. O Brasil não é um país qualquer, é um país grande, um país que tem um peso muito forte na América do Sul, na América Latina e no mundo e tem que estar fazendo uma política levando desenvolvimento e ao mesmo tempo isso garante empregos para as empresas brasileiras, para os brasileiros, empregos de qualidade, aquela empresa que é contratada e que tem ali obrigação também de não só contratar bens materiais, matéria-prima do nosso país, bem como a mão de obra, um percentual ali grande de mão de obra brasileira. Portanto, é uma política de crescimento, de desenvolvimento do nosso próprio país. O que nós queremos é que o Brasil volte a exercer a sua liderança, uma integração latino-americana para que isso tenha influência no mundo e nesse caso da Argentina, como o presidente Lula fez essa visita importantíssima, restabelecendo ali claramente uma relação política e comercial econômica muito importante para nós. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Brasil não dá e nesse caso nós vamos fazer um gasoduto para o Brasil, é muito importante em diversas frentes, política, econômica, social, geração de emprego no Brasil e ao mesmo tempo uma perspectiva de ter um gás chegando aqui de maneira mais rápida, inclusive. Nós queremos que o Brasil restabeleça a sua relação com o mundo e possa financiar sim, por que não, naquilo que também é o nosso interesse, interesse do nosso país, para o nosso desenvolvimento, como nesse caso o gasoduto. E aí E aí Obrigado.